Boa noite pessoal, escuta a natureza Vai ser nove horas já Vou dar uma corra nas linhas E ver se tem algum peixe Pegando água pra caramba a canoa Tá louco Vou dar uma corra nas linhas Vou dar uma corra nas linhas Ai ai Vou dar uma corra nas linhas